Estou aqui recebendo ela, né, queridíssima, a Rosi Danelli. Bom dia, amor. Eu também, sempre uma alegria te receber, e você sabe bem disso, né? Gostoso falar de infância, né? Nossa, tem gosto, tem quando a sua encheira, né? Deu prato, sim, que a sua mãe fazia. Deu macarronada, lagarto, domingo. Não é? Ai, gente, lá em casa era um negócio assim, ó, arroz, feijão, macarrão e frango. Domingo era isso, minha mãe adorava, e a gente também. Então, olha, que saudade disso tudo, né? Então, participa com a gente, tá bom? Mas vamos aqui, mostrar o nosso artesanato de hoje? O que a gente vai fazer? Então, como é, estamos no mês de festas juninas, então a gente não pode esquecer das galinhas de Angola, né? Ai, que linda, tá linda. Então, essa galinha de Angola, eu trouxe como modelo, uma bandejinha pra você fazer refeições. Põe no colo, tudo de chita. Aí é uma caixinha quadrada com vidro, você pinta por dentro, encaixa e aqui cola. Aí você vai lançar fora lá da mesa, põe. Colo, até pra trabalhar com laptop, tudo, você esquenta a perna, você coloca em cima também e fica super legal. Muito legal, mas o que a gente vai ensinar é um quadro. O que a gente vai ensinar é um quadro, tá? Eu já trouxe aqui um andamento do quadro da galinha de Angola, porque esses quadrinhos de galinha de Angola, você pode pôr na cozinha, numa varanda, numa churrasqueira, fica super bonito. E pra compor com o cenário, eu trouxe a galinha pra compor aqui com o cenário da Canção Nova, tá? Ai, que legal. Nosso cenário tá super bonito, você viu, né? Tá, tá sim. Bem juninho. Então, olha, aqui eu já fiz um primeiro passo, que é um quadro 40 por 40, e a gente trabalhou com tinta acrílica, bege, que é facinho, passa com pincel nesse tom cru assim, olha, tá vendo? E daí eu já fiz o esboço da galinha de Angola com lápis, lápis preto 6B. E eu vou dar uma pequena explicação de quem tá em casa agora nos assistindo, de como fazer mais ou menos o corpinho da galinha de Angola. É, aqui em casa não tá dando pra ver muito bem, mas é que ela riscou. Mas eu fiz aqui, ó, Glória. Ah, Glória, hoje tô com saudade da Glória. Beijo pra Glória, né? Beijo pra Glória. Beijo pra Glória também. Gosto muito dela. Então aqui, eu fiz a lápis, mas a gente faz como se fosse um ovo, tá vendo? O corpinho, o início de um ovo, meio reclinado. Tá. Tá. Daí você vai fazer o rabinho, tá? Daí aqui a perninha, ó, tem uma barriguinha aqui, desce duas perninhas. Olha que legal, gente. Tá? Daí aqui faz a curvinha do pescoço, uma coisa arredondadinha lá, ó. Tá. Aí a galinha de Angola, ela tem esses papinhos vermelhos, né? Que é em cima da cabeça e aqui na boquinha, né? No biquinho dela. Feito do bico. Tá? E daí você puxa um triângulo aqui, que é o bico. Ok. Tá? Então daí você passa... Faltou o olho. Ah, faltou o olho. Aqui. Aqui, isso. E a bolinha da cabeça, né? Aqui, ó. Tá? Olha, legal. Daí aqui a gente vai pintando tudo, preto e branco, e faz as bolinhas. Ok. Tá? Isso aí que a gente pode até deixar aqui, depois se você quiser tirar pra colocar na... No blog. No blog. No blog de vocês, e a pessoa pode ampliar, né? Ok. É mais ou menos esse processo. Tá. Aí, esse processo, esse desenho que você tá vendo aqui, tá aqui, ó. Nesse quadro, um pouquinho clarinho, porque ela vai pintar, né? Tá. Tá todo aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos começar a fazer o preto. Tá. É a galinha de Angola preta, que tá aqui, ó. Pode vir com a filmagem aqui, a câmera mostrando o corpinho dela. É essa parte que nós vamos fazer, que é essa parte aqui, né? Pretinha. Toda em preto. Da galinha de Angola. Tá linda, né? Com o pincel de cerdas bem macio. Legal. Você vai cobrindo, tá vendo disso, ó? Uhum. O preto é tinta acrílica também, porque seca rápido. Tá fazendo um contorninho, ó. Eu vou fazer esse primeiro processo de cobrir tudo de preço, porque eu vou ter uma segunda parte no programa, daí até lá já tá tudo preto. Ok. Pra gente fazer só a finalização do trabalho. Isso. A gente vai te mostrar o passo a passo, né? Por enquanto ela tá pintando aí essa parte, né? Que é praticamente, quase ela toda, né, Rose? É fácil, porque é mais preto, né? Preto do que tudo, olha. É, o branco é muito pouco. É. Essa parte inteirinha dela vem o preto, né? E as perninhas, as pernas. Enfim, é o preto e o vermelho, praticamente, né? A nossa galinha de Angola, né, tá sendo pintada aqui. E a parte, né, preta já foi toda pintada já. Agora eu tô no pescoço pintando de branco. Isso, já tá passando branco, né? Vamos mostrar aqui como é que tá o processo aqui? Olha aqui, toda pintada de preto já. Tá vendo aí? Em casa. Olha que legal. Super fácil de fazer, viu, gente? Bem prático. Eu gosto das coisas da Rosi Daniele, que é bem fácil de fazer e ficam lindas, né? Então, olha só, ela já pintou tudo de preto, né, que é essa parte aqui, olha, de trás. Deixa eu pôr aqui pertinho pra gente ver. Tá vendo aqui, olha? Essa parte todinha já foi pintada de preto. Ela tá fazendo agora essa parte branca aqui, tá? Deu pra colocar as bolinhas aqui? Deu. Olha só. Vamos mostrar pro pessoal como é que faz, né? Vai lá na tinta. Ah. Tá? Tinta acrílica. Tinta acrílica. Com o fundo do pincel, tem esses boleadores, mas não há necessidade, quem não tiver em casa. Tá. Porque dá o mesmo efeito, ó. Uhum. Se pingar rapidinho, dá bolinha menor. Se você colocar mais tinta, dá bolinha maior. Tá? Facinho. É só pegar a tinta acrílica. Exatamente. Com o lado contrário do pincel e fazendo as bolhas. Isso. Aqui, Dice, eu tô colocando uma sugestão, retalhinhos de chita. Ah, tá. Tá, pra fazer o fundo da arte aqui. Da peça. Então, a gente vai colocando nela toda, ó, o retalho da chita. Ah, legal. Tá? A gente coloca aleatoriamente também, não precisa se preocupar. Só pra dar um colorido, porque galinha de angola, esses quadrinhos assim, pra festa junina, é bonito o colorido. E eu trouxe outras sugestões, são essas fitinhas aqui, ó. Tá? O senhor do Bonfim, se quiser colocar a fitinha de cetim, pode também. É que eu tinha esse lá em nosso ateliê. E eu acho que é bem sugestivo. Legal. Tá? A gente coloca de lado. Aqui tá secando. Tá. Aqui no cenário tá um pouco úmido ainda. O que você fez, foi pintar de vermelho apenas aí, né? O boquinho é laranja, é isso? É, posso até fazer um pouquinho pra vocês verem, né? Aqui, ó, o vermelho com o pincel mais fino. Você contornar aqui a crista da galinha. Queria lembrar, era isso que eu queria lembrar. A crista. Aí você faz o contorno aqui, tá? Passa por aqui, faz o contorno do vermelho, ó. Facinho de fazer. Fácil mesmo. Com o mesmo pincel, você vai no amarelo. É um amarelo mais queimado. Quase um alaranjado e faz o bico. Tá? Viu, Dias? Depois que secar bem, se você tiver uma caneta em casa, preta, de projeto, essas canetas largas que escrevem em cartaz, ó, caneta simples. Depois que secar, quem não tem... Vou mostrar ela de novo. Aqui, ó. Ela vai bem rápido. Caneta bem simples, ó. Ela é normal, tá? Canetinha simples. Quando secar, você não... Quem não tem habilidade, claro que eu não vou pedir pra quem não tem habilidade, vim com o pincel zero, fazer o contorno do preto nas cristas e no corpo da galinha de Angola. Mais fácil com o pincel. Então, você tendo um pincel preto, uma canetinha preta também, você vem fazendo todo o contorno. Eu vou esperar secar mais um pouco, daqui a pouco eu faço o contorno. Tá bom. Não sei se eu vou ter tempo, né? Mas, pra ficar esse contorno de acabamento. Tá certo. Tá? Que bonito, Rose. Lindo. Já pregou as fitinhas. Os retalhos também. Ah, você fez o olho. Olha só. Tá nebola a gente. E aí, como é que você fez? Agora você vai ter que mostrar. Olhinho? É. Vamos lá, então. Você tem que fazer. Quando eu voltar, você fez antes. Ai, que bandida. Mas não tem problema. Vamos lá. É só mostrar pra gente. É só mostrar pra gente. Aqui mesmo? É. Aí mesmo. Vamos lá no preto. Porque não tem segredo também, não, né? Parece uma gotinha. Não, é uma gotinha, é. É. Então, você faz o contorno com o pincel zero. Tá vendo? Tá meio molhadinho, né, Dias? Tá. Deixa a pessoa ter uma noção, né? É uma gotinha virada, né? É. Ó. Vem comigo pra cá. Daí, o que eu fiz? Com a mesma tinta branca, com o fundinho do pincel, eu pinguei aqui. A mesma coisa que foi feita aqui, as pintinhas de baixo. Ótimo. Tá bom? Deu pra entender. Deu pra entender. Pronto. E aqui eu coloquei os retalhinhos, as fitinhas, tá? E a gente vai deixar no cenário, esse mês de junho, pra decorar a galinha de Angola aqui com o clima todo junino da Canção Nova, no seu cenário, mãe. Ai, que lindo. Depois eu vou te mostrar ele aqui, então, no nosso cenário. Deixa ele secar direitinho. E aí, a gente vai colocar e vai te mostrar. Amanhã eu te mostro como é que ele vai ficar aqui no cenário. Eu, particularmente, achei bárbaro, maravilhoso e fácil de fazer. Fácil de fazer. E essa mesma sugestão, o Disse, você pode pegar essa galinha de Angola, fazer panos de prato, toalhas de mesa, almofadas pra uma varanda. Muito legal. Pra fazer em pano de prato, se usa a mesma tinta ou não? Não, o pano de prato é tinta pra tecido. Ah, tá. Então, só muda a tinta. Só muda a tinta, mas é a mesma coisa. Faz com lápis 6B, que é um lápis apropriado que eu gosto muito, ele é cremoso. Faz o contorno da galinha de Angola no tecido e passa também as tintas apropriadas pra tecido, que é o preto, o branco, o vermelho e o amarelado. Legal. Aí, se você tiver máquina de costura, você pode, se não tiver, vamos supor que a pessoa não tenha máquina de costura. Daí tem cola pra tecido também, que é resistente, pode lavar. Quem tem máquina e quiser fazer um caprichinho melhor, pode passar costura nos retalhos e passa costura nas fitinhas também. Isso no pano de prato. Pode fazer. Tendo a galinha de Angola, você pode criar bastante coisa. Usa a sua criatividade. Bastante acessório. Isso mesmo. E aí, a gente vai disponibilizar pra você no nosso blog, né, o desenho que ela deixou aqui. A gente vai colocar aí no blog pra você pegar e fazer a sua galinha. Você vê como é que foi? Fácil. Facinho. Dá pra gente fazer, né? Super fácil. E daí você pode transferir pra pano de prato, enfim, pra toalha de mesa. Aí você usa a sua criatividade. E usa a sua galinha de Angola aí da maneira que você quiser. Rosa, obrigada, viu? Obrigada pelo convite, viu? Muito legal e super fácil de fazer.